Maceió foi isso, foi isso, foi isso e foi mais muitas coisas que nem as imagens, nem as palavras podem falar. E quando a gente não esperava que ia ter mais tanta emoção, devido já ser o quarto DVD, talvez tenha sido o DVD que mais nos emocionou. Muita chuva, água torrencial e mais de 40 mil pessoas tornando o maior público pagante da história de Alagoas. Então, a Cavaleiros fez a parte dela no palco, a maturidade dos cantores, a maturidade dos músicos, incorporado a 50 pessoas que tiveram o sonho de assistir o show de um DVD da Cavaleiros em cima do palco. A gente inovou, deixando um pouquinho a tecnologia de lado, mas a grande energia, maior, veio daquelas pessoas que se aglomeraram desde cedo, querendo passar essa energia para os cantores, para a produção, para os músicos, para os bailarinos. Então, esse foi sim o grande show de Alagoas, o público cantando e gritando pelo nome dos Cavaleiros, aclamando a cada música que se seguia e fazendo com que a gente também tivesse um orgulho de ser um pouquinho de Alagoas. Obrigado a todos os fã-clubes que vieram de todas as partes do Brasil. E a festa é dedicada a todos vocês que fazem a Cavaleiros do Forró, os que estiveram no show e aqueles que rezaram, oraram por nós, que não puderam estar, mas vão estar a partir de agora na telinha da sua casa. Isso foi Alagoas, isso foi Maceió, que fez um DVD para entrar na história do Cavaleiros, para entrar na história do Estado, para entrar na história do Brasil. Um beijo! O maior espetáculo de forró do planeta! Com vocês, bebê e amar, a nova turmê dos Cavaleiros do Forró! Alô, 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 alô Maceió! E joga a nozinha pra cima Matei na cara da mão Segunda! E aí, Maceiá E aí, Maceiá E aí, Maceiá Já que você me convocou Agora experimenta Senta que é de menta Senta que é de menta Tchaca, tchaca, bubu, bubu Será que você aguenta Senta que é de menta Senta que é de menta Senta que é de menta E tira, 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 tira o pé do chão Senta que é de menta Senta que é de menta Hoje a minha cama é um paredão Sem anjo, sem salvação E eu já indiquei você Vou botar pra descer Vou botar pra descer E aí, Maceiá E aí, Maceiá Senta que é de menta Senta que é de menta Hoje a minha cama é um paredão Hoje a minha cama é um paredão Sem anjo, sem salvação E eu já indiquei você Vou botar pra descer Vou botar pra descer Mais uma vez Senta que é de menta Mais uma vez Senta que é de menta Agora experimenta Senta que é de menta Senta que é de menta É pra dançar, velho! Ô, cavaleiro, mas vado, minha velha! Oi, titirinho! Brindar sem tomar, dez anos sem amar Brindar sem beber, dez anos sem prazer Brindar sem tomar, dez anos sem amar Ainda não nasceu, eu digo, ainda não nasceu Um doido pra me acompanhar Obrigado! Dá um coisa aí, papada! Agora você acha um filme misturando Porque cavaleiro está estarrado, pai! Temos segunda, terça, quarta, quinta-feira Se cansa, mas que domingo, dia são feriado O carnaval tem como bebo, amador Só me pegar na tosse e ficar logo embriagado Eu viro o copo pra cá, eu viro o outro pra lá Eu desafio quem quiser, só quem for Vinda vai ficar assim, ninguém me desafia que aqui Na minha mesa tem ditador Que linda tem que morrer Olha, linda sem tomar, dez anos sem amar Linda sem beber, dez anos sem prazer Linda sem tomar, dez anos sem amar Ainda não nasceu, eu digo, ainda não nasceu Doido pra me acompanhar Linda sem tomar, dez anos sem amar Linda sem beber, dez anos sem prazer Linda sem tomar, dez anos sem amar Ainda não nasceu, eu digo, ainda não nasceu Doido pra me acompanhar Na palma da mão, na palma da mão Ganha o vizinho dos gasteceros Vai, alagoas, meu marcião E cavaleiros do forró É do segundo, a terça, quarta, quinta-feira Seja sábado e domingo, dia são feriados O carnaval tentando ver o amador Só de pegar na tosse fica logo embriagado Eu viro o copo pra cá, vem, eu viro o outro pra lá Eu desafio quem quiser me acompanhar Vida pra cá, vem, assim, quem quiser fica aqui Os cavaleiros tem ditador Vem, 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 Brindar sem beber, dois anos sem prazer Brindar sem tomar, dois anos sem amar Ainda não nasceu, eu digo, ainda não nasceu Brindar sem tomar, dois anos sem amar Brindar sem beber, dois anos sem prazer Brindar sem tomar, dois anos sem amar Ainda não nasceu, eu digo, ainda não nasceu Um dono pra me acompanhar Brindar sem tomar, dois anos sem amar Brindar sem beber, dois anos sem prazer Vem dar sem tomar, dois anos sem amar Ainda não nasceu, hoje vai, ainda não nasceu Um doido pra me acompanhar Quer vir, mas eu vou, quer ir, mas eu morar E aí, Marcelo! Olha, quer vir, mas eu vou, quer ir, mas eu vou Beber pra varrinha, fazer zoeira em Maceió Todo mundo junto e misturado, que o cavaleiro tá estourado, papai Pra voltar não tem hora Olha, quer vir, mas eu vou, quer ir, mas eu vou Beber pra varrinha, fazer zoeira em Maceió Olha, quer vir, mas eu vou, quer ir, mas eu vou Beber pra varrinha, fazer zoeira em Maceió Segura Segura o pé De carnavo na mão De carnavo na mão De cabelo ensaiado E eu na gandaia É muito louco De carnavo na mão 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 De carnavo na porta De carnavo na raiva De carnavo na potente E eu na gandaia Muito louco, doidão, com o leito na mão E os cachaceiros saem do chão Olha, quer ver, mas eu amo Quer ir, mas eu bora Bebe pra farinha, fazer zumbirinha Volta não tem hora Bebe pra farinha, fazer zumbirinha Volta não tem hora Olha, quer ver, mas eu amo Quer ir, mas eu bora Bebe pra farinha, fazer zumbirinha Volta não tem hora Quer ir, mas eu bora Bebe pra farinha, fazer zumbirinha Metadeira, estoura! Estoura! Ai, titia! Eita! Olha, olha, olha Eita! A gente tá perdendo muito tempo brigando A gente tá guardando pouco tempo pra se amar Só quero te lembrar quando a saudade bater Chora eu chorar, você Com vontade de voltar Eu não entendo as regras do seu coração Tá sempre inventando uma confusão Parece que ele gosta de sofrer de amor Preciso de motivo pra te encontrar Você não tem coragem, vou desabavar Não param de pensar em tudo que a gente passou As nossas lembranças não saem da cabeça A gente bebendo na mesa de um bar O nosso ditado, amor, não esqueça Bebê e amar, que o mundo vai se acabar As nossas lembranças não saem da cabeça A gente bebendo na mesa de um bar O nosso ditado, amor, não esqueça Bebê e amar, que o mundo vai se acabar A gente tá perdendo muito tempo brigando A gente tá guardando pouco tempo pra se amar Só quero te lembrar Só quero te lembrar quando a saudade bater Chora eu chorar, você Com vontade de voltar Eu não entendo as regras do seu coração Tá sempre inventando uma confusão Parece que ele gosta de sofrer de amor Preciso de motivo pra te encontrar Tô cheia de coragem, vou desabavar Não param de pensar em tudo que a gente passou As nossas lembranças não saem da cabeça O escampão é assim na boca da galera, né? O bebê e amar, que o mundo vai se acabar A gente bebendo na mesa de um bar O nosso ditado, amor, não esqueça Bebê e amar, que o mundo vai se acabar As nossas lembranças não saem da cabeça A gente bebendo na mesa de um bar O nosso ditado, amor, não esqueça Bebê e amar, que o mundo vai se acabar Bebê e amar, que o mundo vai se acabar Bebê e amar, que o mundo vai se acabar Bebê e amar, que o mundo vai se acabar Que o mundo vai se acabar Quantas aqui de vocês já se sentiram abusadas assim? Já se sentiram ousadas por um carregado? Quem de vocês já quis algum compromisso sério Que o cara simplesmente correu léguas? Mas agora chegou a nossa hora De simplesmente usar, abusar e desprezar Eles ficam loucos E toda vez que você chega diz que é pra ficar Eu acabo apreditando que é pra valer Mas depois que amanhece você volta atrás E me deixe imaginando como eu vou viver Não venha cobrar de mim o que eu não prometi Se quem sofreu era sua, você se enganou Eu só quero receber um pouco de carinho Você só quer me usar É mais ou menos assim Mas eu não vou aceitar E o que você quer de mim Eu só não posso ficar Com essa paixão mal resolvida Vamos embora, Marcelo, tá vendo o que aí? Para de brincar Eu não vou ouvir O que é isso? Isso é Érico Dias Que me deixa gostosa e maravilhosa como sempre Ficando ser bem melhor que o namorado Eu caio fora com força, viu? Para de brincar com isso Eu não vou afim de compromisso Você acha o meu picante na história Para de ficar do lado Que canja bem melhor que o namorado Se grudar demais de mim Eu caio fora Você só quer me usar É, é mais ou menos assim Mas eu não vou aceitar E o que você quer de mim Eu só não posso ficar Com essa paixão mal resolvida Para de brincar com isso Para de brincar Para de brincar Para de brincar Com isso Eu não vou afim de compromisso Você acha o meu picante na história Você acha o meu picante na história Para de brincar Que canja bem melhor que o namorado Se grudar demais de mim Eu caio fora Se grudar demais de mim Eu caio fora Se grudar Se grudar demais de mim Eu caio fora Promessa de invasão Vamos dançar Cadê o mitinho das gostosas? O som que eu vou cantar agora Todo mundo vai gostar Eu disse vai Cavaleiro Bota pra quebrar Quando eu subir no palco Todo mundo vai gostar Eu disse vai Cavaleiro A minha roupa eu vou tirar Eu vou tirar Eu vou tirar Eu vou tirar Em Maceió A minha roupa eu vou tirar Eu vou tirar Olha o cavalinho galopando Eu vou tirar Dança menino e menina Dança homem e mulher Se liga aí galera Eu vou tirar o meu poder Tirar o poder Tira o poder Doça a menino e menina Dança homem e mulher Dança homem e mulher Doça a menino e menina Dança homem e mulher E a Serra tá indo Oitando a mulher Ela agora grita Quem tá curtindo som Venha tirando a camisa Tirando a camisa Tirando a camisa Quem tá curtindo som Venha tirando a camisa Olha quem tá curtindo som Oi senhor O sangue eu vou cantar agora Todo mundo vai gostar Eu disse vai, meu rim volta pra quebrar Quando eu subir no palco todo mundo vai gostar Eu disse vai, a minha roupa eu vou tirar Eu vou tirar, eu vou tirar Eu vou tirar a minha roupa eu vou tirar Eu vou tirar a minha, segura o boy, mamãe Essa é a banda toda, a cabaleira sou de bola Se liga aí, gatinha, eu vou tirar o cinto agora Tira o cinto agora, tira o cinto agora Nossa periguete, a patricinha nessa hora Olha aqui, nossa periguete, a patricinha nessa hora E pra mostrar que é diferente, o papai já toca a salsa Enquanto a banda toca Só porque eu ia jogar o cinto pra vocês ele não quer sair, tá vendo? Mas eu vou tirar pra vocês, tá? Pera aí, só um minuto O charme é muito melhor Cadê o britão, meu senhor? Cuidado pra não machucar, ó Pera aí, só um minuto Um temperozinho, né? Vai, Maceió As aparências enganam Mas a minha surpreende, mãe Agora é o seguinte Amado pelas mulheres E odiado pelos homens A partir de agora A história vai mudar, viu? Promessa é a dívida Eu passei o ano prometendo E como eu sou bom pagador Eu vou pagar pra Maceió Em dobro O palco vai ficar em pânico Samambaia e pipiu As mais gostosas do Brasil O apelido dela é Janaína O nome dela é Janaína Tô doido, tô amarrado Tô maluco e pincelado Pelo cheiro da menina O apelido dela é Janaína O nome dela é Janaína Tô doido, tô amarrado Tô maluco e pincelado Pelo cheiro da menina A Janaína quando chega no pedaço É um zunzunzun do lado Todo mundo quer pegar Tô doido, tô amarrado Parecendo a cinderela Quero dar um cheiro nela Daquele de arrepiar A Janaína tem cintura de pilão Tô falando, meu irmão Que o produto é de arrasar Tá no forró, tá no pagode, na balada A Janaína envenenada Porra que eu vou lhe pegar Dá, 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 dá Dá uma carreirinha Dá, 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 dá E tire logo essa boquinha Dá, 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 dá Dá uma carreirinha Dá, 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 dá E tire logo essa boquinha Dá, 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 dá Dá uma carreirinha Dá, 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 dá E tire logo essa boquinha Dá, 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 dá Dá uma carreirinha Dá, 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 dá E tire logo essa boquinha Eu não trago um gato de campina Pela viu, viu, não viu, Badaque Segura o nó, cavaleiros A ginaína tem cintura de pilão Tô falando, meu irmão, que o produto é de arrasar Tá no forró, tá no pagode, não Esse aqui é, pega, é original Porra, meu, vou me pegar Dá, 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 dá uma carreirinha Dá, 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 e tire mais uma pecinha Dá, 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 dá original Dá, 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 e tire mais uma pecinha Dá, 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 dá uma carreirinha Vai devagar que eu quero ver só de calcinha Dá, 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 dá uma carreirinha Vai devagar Ai, piu, piu, deixa eu ser seu frajola, deixa Samambaia, deixa eu lhe regar Segura o pai, Maceió Que eu quero ver só de calcinha Só de calcinha, quero ver só de calcinha Só de calcinha, Janaína danadinha Só de calcinha, Janaína taradinha Vá devagar Cadê a mitão? O Janaína taradinha Eu vou tirando a minha calça Tirando a calça, tirando a calça Enquanto a banda toca, eu vou tirando a minha calça Tirando a calça, tirando a calça Enquanto a banda toca, eu vou tirando a minha calça Tirando a calça, tirando a calça Enquanto a banda toca, eu vou tirando a minha calça Tirando a calça, tirando a calça Olha a Loura chegando de mazinha Vamos embora, gente, Silva Feliz anilha Tô ficando tonta, tô ficando tonta Se eu me embriagar, fico lelé, passou da conta Tô ficando tonta, tô ficando tonta Se eu me embriagar Se a Loura se embriagar, que gente, Silva, ela faz o quê? Fica lelé, passou da conta Agora as mulheres vão tomar um aí Silva Tô ficando tonta, tô ficando tonta Se eu me embriagar, fico lelé, passou da conta Tô ficando tonta, tô ficando tonta Se eu me embriagar, fico lelé, passou da conta Suco na mesa, tiro a roupa, fico louca Confio um beijo na boca Tô pronta pra um tchá, 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 tchá Se eu ficar de fogo é bububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub Tchaca-tchá, tchaca-tchaca-tchá Se eu ficar de fogo é buco-buco, tchaca-tchá Eu tô ficando tonta, tô ficando tonta Se eu me embriagar, pico, lelé, faço da conta Tô ficando tonta, tô ficando tonta Se eu me embriagar, pico, lelé, faço da conta Essa manguaça tá me deixando de graça Qualquer um chega e amassa E me leva pra um tchá-tchá-tchá-tchá Bucu-bucu, tchaca-tchá Se eu ficar de fogo é buco-buco, tchaca-tchá Tchaca-tchaca-tchá Se eu ficar de fogo é buco-buco, tchaca-tchá Se eu ficar de fogo é buco-buco, tchaca-tchá Eu tô ficando louca, meu bem Eu tô ficando tonta Tô ficando tonta Se eu me embriagar Ai, meu Deus, eu bebi até umas horas Fico, lelé, passo da conta Oh, meu amigo é maluado Cavalo bravo Cavalo livre é estourar Ô, véi E aí, boy Eu acho que essa aqui ninguém vai querer copiar, não, viu? Eu acho que não, né? Eles não, viu? Roseta, dispare no vazio, papada Oi, cavalo livre é esbarado Ninguém gosta e ninguém tá desencastado Oi, cavalo livre é estourado Não pegue nessa rédea que esse cavalo livre é bravo Oi, cavalo livre é esbarado Ninguém gosta e ninguém tá desencastado Oi, cavalo livre é estourado Não pegue nessa rédea que esse cavalo livre é bravo Todo corteiro que balança cai Toda menina nova usa a trança O corpo de humildade nunca é demais E quem sabe esperar um dia sempre a praça Ah, meu sangue sem ir daí também sem sair Montado aí no cavalo, todo mundo olha pra mim Olha que eu vou levando a vida pisando no chão Porque de avião Eu tenho medo de cair Vai, 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 cavalinho Vai, 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 vai O cavaleiro é disparado, ninguém gosta de ninguém pra desinvestar O cavaleiro é estourado, não pegue nessa rédea que esse cavaleiro é bravo O cavaleiro é disparado, ninguém gosta de ninguém pra desinvestar O cavaleiro é estourado, não pegue nessa rédea que esse cavaleiro é bravo Segura a pancada dos cavaleiros aí no Brasil Ai titia Ô cavalinho velho esbarado Ninguém gosta dele, é seguro, é Ô cavalinho velho estourado Não pegue nessa rede que esse cavalinho é bravo Quando o coqueiro de balança cai Toda menina na barulha trança Um pouco de humildade nunca é demais E quem sabe esperar um dia sempre alcançar Eu chego sem ir pra mim, já pensei sair Montado em meu cavalo, todo mundo olha pra mim Olha que eu vou levando a vida pisando no chão Porque de avião Eu tenho medo de cair Vai, 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 cavalinho Vai, 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 vem com o Ramonzinho Ô cavalinho velho esbarado Ninguém gosta dele, ninguém tá desencastado Ô cavalinho velho estourado Não pegue nessa rede que esse cavalinho é bravo Ô cavalinho velho esbarado Ninguém gosta dele, ninguém tá desencastado Ô cavalinho velho esbarado Ninguém gosta dele, ninguém tá desencastado Ô cavalinho velho esbarado Ninguém gosta dele, ninguém tá desencastado Ô cavalinho velho estourado Não pegue nessa rede que esse cavalinho é bravo Ai, neném, 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 neném Segura, segura a pocada, neném, neném, neném Olha o garcinho, garcinho, garcinho É cavaleiro de borró Não tem raçada, viu? Posso beber Até o dia amanhecer que acordo novo Rebo de novo Só a alegria Arrudeado de mulher não tenho hora pra chegar Até desligo o celular E dou uma cargadura E dou um amor de boa Eu ligo o som do carro No moinho danado O meu esquema é pesado E eu volto pegado Não tem ressaca Não tenho nada Posso até misturar Sempre vou aguentar Não tem ressaca Não tenho nada Eu quero mesmo É me divertir Essa é a terra, viu? Bebo, 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 bebo O uísque ou cachaça Ou cerveja gelada Bebo, 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 bebo Depois dou um cochilo Tô pronto outra vez Cadê a brisinha, Marcel? Uh, chão, 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 chão Cadê a brisinha, Marcel? Para as carregadas de João Pessoa, a gente vai lá Posso beber Até o dia amanhecer que acordo novo Bebo de novo Sou alegria Arrudeado de mulher Não tenho hora pra chegar Até desligo o celular Eu dou a carga toda Fico logo de boa Eu ligo o som do carro No moinho danado O meu esquilo é pesado E eu volto o pegado Porque Só tem o chão Só tem o chão Não tenho a saga Não tenho nada Posso até misturar Sei que vou aguentar Não tenho a saga Não tenho nada Eu quero mesmo ele te divertir Bebo, 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 bebo O uísque com jariço Cê fecha com o mel Bebo, 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 bebo Depois dou um cochilo Tô com tudo outra vez Vamos lá É por isso que eu digo A diferença tá aqui É sim Ai, titinho Eu falei Não tenho a saga Não tenho nada Posso até misturar Sei que vou aguentar Não tenho a saga Não tenho nada Eu quero mesmo ele te divertir Bebo, 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 bebo O uísque com padangue Lachaça com rejão Bebo, 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 bebo Depois dou um cochilo Tô com tudo outra vez Carvalheiros Calmo hoje Obrigado aos nossos fanclubes aqui Marquendo presença Vocês são show Show Obrigado mamãe Sucesso nosso quarto DVD Alô dona Tinei O seu filho É o historiano do Brasil Amor do meu patrão Antigamente eu vivia reclamando Hoje estou reconhecendo Tudo que mamãe me fez Tô estourado Tem babão pra todo lado E até o que eu faço errado Eles dizem Passou outra vez Por onde passo Mulher e vai me querendo E a fofoca vai comendo Ei! Tá estourado Sua mamãe sabe Tudo que aconteceu Fala de mim Ai! Sai do chão! O difícil é ser Obrigado mamãe Ei! Tô estourado Muito obrigado Mãinha Muito obrigado Fui educado Com carinho e muita fé Tô no dinheiro Arrudeado de mulher Obrigado mamãe Ei! Tô estourado Muito obrigado Mãinha Muito obrigado Fui educado Com carinho e muita fé Tô em Maceió Arrudeado de mulher Vai! Alô, dona Rodinei A mãe do meu patrão Alô, dona Rita A mãe do mais estourado Dos cavalheiros Vai! Dá um coisa aí Segura Bom Antigamente eu vivia reclamando Hoje estou reconhecendo Tudo que mamãe me fez Tô estourado E tem batom pra todo lado E até o que eu faço errado Eles dizem Passou pra ver Por onde passe Mulher e vai me querendo E a fofoca vai comendo Ei! Tá estourado Só mamãe sabe Tudo que me aconteceu Falar de mim é fácil O difícil é ser Obrigado mamãe Ei! Tô estourado Muito obrigado Mãinha, muito obrigado Fui educado Com carinho e muita fé Sou dos cavaleiros Arrudeado de mulher Obrigado mamãe Tô estourado Muito obrigado Mãinha, muito obrigado Fui educado Com carinho e muita fé Tô no dinheiro Arrudeado de mulher Vai! Obrigado mamãe Muito obrigado Tô estourado Mãinha, muito obrigado Fui educado Com carinho e muita fé Tô no dinheiro Arrudeado de mulher Fui educado Com carinho e muita fé Tô no dinheiro Segura o boy Arrudeado de mulher Obrigado mamãe Beijo pra todas as mães Tudo o Brasil Quem gosta de forró aí? Quem gosta de samba aí? A loura aqui sabe sambar, viu meu bem? Papada, toca um sambinha aí Ai, delícia Agora vocês sabem Quando é que o forró e o samba ficam melhores? Cavaleiros do forró e exaltação Valeu, anjo lindo Cavaleiros do forró Eu não sei como foi Que o amor Veio me completar Assim sem avisar Eu só sei Que você É tudo que eu quis Você me faz feliz Não Vou te deixar sozinho É você A luz do meu caminho Deixar fluir bem devagar O rio encontrar o mar Vem Me dá a sua mão Ouve o meu coração Dizer que eu te preciso Vem Me leva pro teu céu Nossa lua de céu Nós dois no paraíso É ser o meu amor Meu anjo lindo Elisa, nossa rainha Um grande beijo Bora, Fêniclis Bora, Siaguinho Cavaleiros do forró Não Vou te deixar sozinha Quero ser Seu rei minha rainha Deixar fluir bem devagar O rio encontrar o mar Vem Me dá a sua mão Ouve o meu coração Dizer que eu te preciso Preciso Vem Me leva pro teu céu Nossa lua de mel Nós dois no paraíso Nós dois no paraíso Nós dois no paraíso É ser o meu amor É ser o meu amor Hoje eu vou beber Vou sair de mundo afora Só você me diz a hora de voltar pra casa E com o meu bebê Vou ligar para você Dizer que não me esqueça Aconteça o que aconteça Hoje a noite eu vou sair pra me divertir Vou beber, me embriagar Vem aí Aconteça o que aconteça Vou tentar tirar você da minha cabeça Se ficar Se ficar aqui sozinho Vou enlouquecer Quando estou sem teu carinho Vou me vendo por viver Você pode pensar Que eu estou mudado E eu vou assumir Tô bem apaixonado Bebo por amar Bebo por amor Porque ainda te amo Se você me indicar Por estar desse jeito Vai parar para pensar E ver que ninguém é perfeito Hoje eu vou beber Vou sair de mundo afora Só você me diz a hora de voltar pra casa E quando eu beber Vou ligar para você Dizer que não me esqueça Aconteça o que aconteça Hoje eu vou beber Vou sair de mundo afora Só você me diz a hora de voltar pra casa E quando eu beber Vou ligar para você Dizer que não me esqueça Aconteça o que aconteça Hoje eu vou beber Hoje a noite eu vou sair Pra me divertir Vou beber Me embriagar Não tô nem aí Aconteça o que aconteça Vou tentar tirar você Da minha cabeça Se ficar aqui sozinha Vou enlouquecer Quando estou sem teus carinhos Vou vivendo por viver Você pode pensar Que eu estou mudada E eu vou assumir Que eu bebo apaixonada Bebo por amar Bebo por amor Porque ainda te amo Se você me indicar Por estar desse jeito Vai parar para pensar E ver que ninguém é perfeito Hoje eu vou beber Ode eu vou beber Vou sair de mundo afora Só você me diz a hora de voltar pra casa Enquanto eu beber Vou ligar pra você e dizer que não me esqueça Aconteça o que aconteça Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Na sua vida você sempre tem um jogo E a cada dia você sempre tem um novo Um novo jeito de armar e te fingir pra conseguir Já não consigo mais acreditar em sua boca Você me engana e depois diz que eu sou louca Esquece de me dar amor Mas não esquece de fingir E se eu reclamo você diz Que tudo tem seu preço Seu trono, seu império ideal Nunca tem interesse Eu não quero mais amar Jogando meu destino Eu quero ouvir, mas você nunca deixou de ser lindo Já não me deixou mais enganar Por quem mentiu sorrindo Não vou jogar o meu amor assim na mesa de um cassino Na sua vida você sempre tem um jogo E a cada dia você tem um jeito novo Um novo jeito de armar e te fingir pra conseguir Já não consigo mais acreditar em sua boca Você me engana e depois diz que eu sou louca Esquece de me dar amor Mas não esquece de fingir Seu reclamo você diz que tudo tem seu preço Seu trono, seu império ideal Nunca tem interesse Eu não quero mais amar Jogando meu destino Jogando meu destino Eu quero ouvir, mas você nunca deixou de ser menino Já não me deixou mais enganar Por quem mentiu sorrindo Não vou jogar o meu amor assim na mesa de um cassino Não vou jogar o meu amor assim na mesa de um cassino Não vou jogar o meu amor assim na mesa de um cassino Que maravilha! Gente, um convidado especial é muito bom, né? Agora, uma dupla é muito melhor É do Imaraial! Meu amor Meu amor Meu amor Eu te amo e por você posso fazer Essa é a voz, meu bem Obrigado, meu amor Obrigado, meu amor Obrigada, meu amor Obrigada, meu amor Você é louca Você é louca Você é louca Será, amor Será, amor Será, amor Será, amor Você é louca 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 Olha, confesso que mudei a minha história pra ficar contigo E agora sou motivo de chacota para meus amigos Depois de tudo que eu fiz foi covardia o que você fez pra mim Olha aqui, olha, sabe a sua fama de conquistador me deixou, me segura Aquele cara que não servou, foi só uma aventura Agora chora, 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 te pedindo pra voltar Te atendo escondido pra não ter que explicar pra meus amigos E quando eu ligo pra você, tô me lembrando de nós dois na cama Então começo a sofrer, porque com enganar o homem que te ama E quando eu ligo pra você, a esperança de ser perdoada Se for mais junto de você, porque eu te enganei É a missão da minha maravilhosa que me deixou lindíssima, grande beijo Simbora Obrigado, Elisa Simbora Obrigado, Cavaleiros do Forró Obrigado, gente, um monte de massa aqui com vocês Valeu Bora, Cavaleiros Que engana com sete Bola um pesquete E aí, Sônia Cavaleiros, estourado Eu sinto que você está gostando de outra pessoa Gente, Silva Se o pensamento está distante, eu posso perceber O que será que aconteceu, você tá diferente Não precisa mentir, eu não sou assim tão inocente Não sei se eu te dei algum motivo pra você pensar assim Então só sei que o meu sentimento para de crescer Você foi quem me obrigou a ficar diferente Foi o tempo passando e você me deixando carinho Agora, Marcelo Olha, me diz a verdade Vem, cara, consente Vem, cara, de frente Não tente esconder Bota pra fora Diz o que sente Que se é cavaleiro e se é cavaleiro e tá voltando pra crescer Você tá livre pra amar Pode voar Foi bom demais o que houve entre a gente Você tá livre pra amar Pode voar Que balacinha, Sônia, Sônia, Sônia Por um lado e pro outro Ai, Sônia, 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 Sônia Olha, me diz a verdade Vem, cara, consente Vem, cara, de frente Não tente esconder Bota pra fora Diz o que sente Não vou obrigar a você me querer Mas, mas diz a verdade Vem, cara, consente Vem, cara, de frente Não tente esconder Bota pra fora Diz o que sente Não vou obrigar a você me querer Você tá livre pra amar Pode voar Foi bom demais o que houve entre a gente Você tá livre pra amar Pode voar Que balacinha, Sônia, 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 Sônia E se arrepende Você tá livre pra amar Pode voar Foi bom demais o que houve entre a gente Você tá livre pra amar Pode voar Que balacinha, Sônia, 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 Sônia E se arrepende Você tá livre pra amar Pode voar Foi bom demais o que houve entre a gente Você tá livre pra amar Pode voar Que balacinha, Sônia, 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 Sônia E se arrepende Que balancinha às vezes se arrepende Que balancinha às vezes se arrepende Se cada vez eu vou O boy bota as neguinhas pra chorar com força Quando você gosta de uma pessoa E não diz a ela, eu te amo Das duas, uma Ou você não ama ela de verdade Ou então você tá perdendo o seu tempo E é por isso que em primeira mão, pela primeira vez Eu vou me declarar agora Eu te amo Dois apaixonados volume 7 Porque nós somos dois apaixonados Eu não sei o que aconteceu comigo Tá batendo acelerado o coração É meu, não é? Olha E tô sentindo diferente Tô me sentindo um adolescente Tô querendo ser bem mais que um amigo Vou deixar de lado a minha timidez E se você dizer que assim nem macho Eu vou te amar como jamais amei Será que o que você sente por mim Não é só atração ou coisa assim Eu te chupa forte de verão Quem pode garantir que vai me amar E se você só for mais um que quer me usar Me deixando assim na solidão Deixa rolar esse amor Seja do jeito que for É tudo lá É só você prometer Que vai saber me fazer A mulher mais amada Deixa rolar esse amor Seja do jeito que for Tá combinado Porque nós somos dois apaixonados Deixa rolar esse amor Seja do jeito que for É tudo lá É só você prometer Que vai saber me fazer A mulher mais amada Deixa rolar esse amor Seja do jeito que for Tá combinado Porque nós somos dois apaixonados Agora minha medalha é show O Val de Reno Washington É show Será que o que você sente por mim É verdade ou é mentira, hein, velho? É verdade Você sabe disso Olha Quem pode garantir que vai me amar Se você só for mais um que quer me usar Me deixando assim na solidão Deixa rolar esse amor Seja do jeito que for É tudo lá Deixa rolar esse amor Seja do jeito que for É tudo lá Deixa rolar esse amor Seja do jeito que for Tá combinado Porque nós somos dois Apaixonados Por que nós somos dois Apaixonados Vamos dar o olhado, viu, Lombardi? Eu perco a noite inteira do meu sono Pra te ver voltar Cheguei, viu? É você quem depois bate a porta dos meus sonhos Eu perco a hora de voltar pra casa Falei quem quiser Tô picado, tô bebendo Mas não tem mulher Hoje eu fico pela rua Até o dia amanhecer Esse mentira Do meu quarto a solidão E com o sol até o nascer do sol Foi você que quis assim Brigando tanto comigo E me deixando só Na sexta-feira, a noite inteira A cachaça da cabeça Não tem hora pra terminar É desmantelho no meu peito Correndida, arrependida Quero um beijo, quero te amar Tô rodando pelas ruas Na cidade até te achar por aí Se bem-vindo, venha logo Pra outra alguém não me levar Agora simbora, meu maestro Rocha Neto Pode ir pra quebrar Galerinha do salão Ferri Para Elisângela, grande beijo Eu perco a noite inteira do meu sono Pra se ver voltar É você quem depois bate a porta dos meus sonhos Eu perco a hora de voltar pra casa Falei quem quiser Complicado, tô bebendo Mas não tem mulher Hoje eu fico bem na rua Até o dia amanhecer Tá louco, né, meu bem? Foi você que quis assim Brigando tanto comigo Aqui em Maceió Na sexta-feira, a noite inteira A cachaça da cabeça Não tem hora pra terminar É desmantelho no meu peito Correndida, arrependida Quero te amar Vou rodando pelas ruas Da cidade até te achar por aí Se bem-vindo, venha logo Provavelmente não me levar por aí Vou rodando pelas ruas Da cidade até te achar por aí Se bem-vindo, venha logo Provavelmente não me levar Bora, Mascote! Galera aí do Piauí Marcando presença Bahia! Paraíba! Vamos sentar no tanho do tempo E resgatar nossos sentimentos Viver o tempo que falava Mas é o da voz do coração Vamos sentar no tanho do tempo Mas o sucesso foi um sete E vem a gente agora briga tanto Mas sei que a gente ainda se ama demais Eu vejo o sorriso, o olhar de menina Tão pura quanto a falta me faz É diferente a gente se amando A tempos passados que não voltam mais Quem terá viver novamente Trazer pro presente nosso amor, nossa paz Vou te amar do jeito como nunca fiz Vou te pedir perdão por tudo que eu te fiz Quero lhe dar pra todo o universo ouvir Só quem ama nesse mundo pode ser feliz Vamos entrar no tanho do tempo E resgatar nossos sentimentos Viver as fantasias Como cada dia com nossa paixão Vamos voltar ao túnel do tempo Reacender nossos sentimentos Viver o tempo que falava Mas é o da voz do coração Que pena a gente agora briga tanto Mas sei que a gente ainda se ama demais Eu vejo o sorriso, o olhar de menina Tão pura quanto a falta me faz É diferente a gente se amando A tempos passados que não voltam mais Que quer não viver novamente Prazer pro presente nosso amor, nossa paz Eu te amar do jeito como nunca fiz Vou te pedir perdão por tudo que eu te fiz Quero lhe dar pra todo o universo ouvir Só quem ama nesse mundo pode ser feliz Vamos entrar no tanho do tempo E resgatar nossos sentimentos E resgatar nossos sentimentos Viver as fantasias Uma cada dia com nossa paixão Vamos voltar ao túnel do tempo É assim ter nossos sentimentos Maravilha! Beijo pra você também, viu minha linda? Oh, oh, oh Vamos entrar no túnel do tempo E resgatar nossos sentimentos Viver as fantasias Uma cada dia com nossa paixão Vamos voltar ao túnel do tempo É assim ter nossos sentimentos Viver o tempo que falava Mais alta voz do coração Viver o tempo que falava Mais alta voz do coração Viver o tempo que falava Mais alta voz do coração Mais alta voz do coração Viver o tempo que falava Mais alta voz do coração Viver o tempo que falava Mais alta voz do coração Vou cantar duas frases E eu quero ouvir em Maceió O maior coral do Brasil O maior coral do Brasil Roseta desbora no vazio E bota pra rasgar-se Nunca pensei Enganar tanto com a mulher Quando foi com vocês Só vocês Só vocês Só vocês Só vocês Canta muito Canta muito Canta muito Mas alta Mais alta pozy Mais uma dessas Essa é a galera de Maceió Desvira com o outro Não tem cerimônia Sai com o teu caminho Eu tenho recorre Quando eu sou uma mulher Eu tenho recorregado Eu tenho recorregado Sem vontade de gozar Sem vontade de gozar Eu tenho recorregado Eu tenho recorregado Agora é o melhor momento pra galera Que vai soltar a voz aí A hora do refrão Levanta a mãozinha e canta aí Se recorrega Se recorrega Se recorrega Como o outro A brasil Tem orgulho Que vou têm a boca A verdade é que vocês cantam muito melhor que o velho. Parabéns pra vocês, hein? Papá da Roseta diz, fora! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! O sucesso é o primeiro CD! É pra deixar pintado agora na vela e eu só vou cantar uma frase e vou deixar com vocês aí de novo. Eu gostei, gostei, como é que é? Vai! Nunca pensei em andar tanto com a mulher como foi com você. Tá bonito, tá bonito! Tá bonito, tá bonito! Se você não me enganar tanto com a mulher como foi com você. Mas outra mulher é outro povo. E o jogo é outro povo. Se você não me enganar tanto com a mulher como foi com você. Se dá fora é um crime... Se já não me enganar tanto com a mulher como foi com você. A mão na vela e eu sim. E o jogo é um crime é um crime. Porque a família era mais me enganar tanto com a mulher como foi em você. Esse anoắt é um crime. É pra deixar pintado contra a mulher como foi com você. Nunca vai mandar Nunca vai mandar Virei o xerife Aprenda essa galera aí Se reem para lá Pensa a sua boca Não vai sofrer a boca Não vai sofrer a boca Nunca vai mandar Se reem para lá Se reem para lá Pensa a sua boca Não vai sofrer a boca Não vai sofrer a boca Obrigado, Marcelo Show de bola Olha só Eu queria chamar agora aqui no palco O cara que andam dizendo por aí Que ele é meu sósia Andam até dizendo por aí Que ele é Jailson De um metro e oitenta e cinco Esse rapaz Trabalha numa banda Que tem uma música Que está estorradíssima E que eu adoro muito Só para você ter uma ideia Eu tenho a participação Do grande humorista Irando é o mar É o famoso Coxinha e Doquinha Por isso que eu vou chamar Para vocês Vem para cá Minha autarquia Meu caminhão Carregado de tijolo branco Para vocês Marcelo Jubão Do Garotões do Forró Alô, gente Doquinha Olha só Essas duas carguiças Querendo fazer sucesso É o velho O outro É o novo Vai carguiça Vai carguiça Vai carguiça Vai A voz é igual É ou não é doquinha? É assim Vai carguiça Vai carguiça Vai carguiça Vai Ei Olha você Gente boa É minha autarquia Você é um caminhão Carregado de simpatia É um copo sem suco É uma joia rara Você é uma lagoa cheia No deserto do sal Você é meu amigão É minha realiza A minha mega cena Acumulada de riqueza A minha coceirinha O meu bicho de pé Minha caminhonete Carregada de mulher Ó já já vai Tá com o que quer Falta de carinho Não é Vai 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 cabeludo Vai carguiça Vai carguiça Vai carguiça Vai Quando você passa O seu rastro vai atrás Vai carguiça Vai carguiça Vai carguiça Vai Vai que eu falei Boca ainda Quero falar mais Cabra safado Não procedeu Se liga Que a tesoura comeu Cabra safado Não procedeu Se liga Que a tesoura comeu Comeu, comeu A tesourinha comeu Comeu, comeu A tesoura comeu Olha comeu, comeu, comeu A tesoura comeu Comeu, comeu A tesoura comeu Ei, garotos do corró E esse é o papo roubo Que tá aqui do meu lado É cavaleiros do corró E o imitador barato do meu lado Olha você, gente boa É minha autarquia Você é um caminhão Carregado de simpatia É um ponto censor É uma joia rara Você é uma lagoa Chega no deserto do sá Olha você, meu amigão É minha realiza A minha mega cena Cumulada de riqueza A minha coceirinha O meu bicho de pé Minha caminhonete Carregada de mulher Olha já vai Vai porque quer Bota de carinho não é Vai Vai bruto Vai carniçal Vai carniçal Vai carniçal Vai carniçal Quando você passar o seu rastro vai atrás Vai carniçal Vai carniçal Vai carniçal Vai carniçal Vai Mas eu falei pouca e ainda quero falar mais Abra safado Não procedeu Se ligue que a tesoura comeu Abra safado Não procedeu Se ligue que a tesoura comeu Comeu, comeu A tesourinha comeu Comeu, comeu A tesoura comeu Comeu, comeu Que a tesoura comeu Comeu, comeu Vai da tesoura Comeu, comeu, comeu Que a tesoura Comeu, comeu A tesoura comeu O meu é tesourinho acudeu Doquinha, dois patos roubos E o pior é que ainda fazem sucesso Pense, ei! Ai! Show! Essa que eu amo, saudade! Vai! Joga a mozinha mais cima E joga pro lado, pro lado Acreditei demais Aposei tudo nesse nosso amor E me entreguei demais Com a pureza de um beijo de amor Vai, Bel! Quero te encontrar onde você está Você foi e levou minha felicidade E aí? Meu coração se recusa a esquecer E a noite eu choro De tanta saudade Só saudade, saudade, saudade Oh, 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 oh Quero te encontrar onde você está Você foi e levou minha felicidade Meu coração se recusa a esquecer Que a noite eu choro E conta a saudade Só saudade, saudade, saudade Só saudade, saudade, saudade Só saudade, saudade, saudade Só saudade, saudade, saudade Aí Edu e Maranhão, se é pra chorar A gente chora! Quero te encontrar onde você está Você foi e levou minha felicidade Meu coração se recusa a esquecer E a noite eu choro de tanta saudade Oh, 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 oh E aí? Saudade, saudade, saudade Tchau, Brasil! Oh, 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 oh Saudade, saudade, saudade Oh, 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 oh E aí Edu? Oh, 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 oh Só saudade, saudade, saudade Oh, 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 oh Oh, 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 oh Só saudade, saudade, saudade Meu amigo Edu Maranhão, parabéns pelo sucesso em vocês Obrigado, cavaleiro do forró Edu e Maranhão, essa é minha dupla Valeu, valeu Quem gostou da vizinha? Alô Cícero Almeida, essa aqui é nossa, não é sua não, viu? Ai, titia Chorando o bracinho pro lado, pro lado Alô Cícero Almeida, essa aqui vai pros meus amigos da Fórmula 3 evento Alô Lessa, alô Dato, alô Daniel Oh, meu cumpadre, como é que você aguenta? Jarara, cada sogra e sua mulher se aumenta Oh, meu cumpadre, como é que você aguenta? Jarara, cada sogra e sua mulher se aumenta Oh, meu cumpadre, como é que você aguenta? Jarara, cada sogra e sua mulher se aumenta Oh, meu cumpadre, como é que você aguenta? Jarara, cada sogra e sua mulher se aumenta A sua sogra só gosta de focar Falar de quem tá passando, falar de quem vai passar De quem já tá namorando, de quem dá pra namorar Até de quem já morreu, vem a porta pra lascar Oi meu cumbá, de como é que você aguenta A jarara que é da sogra e sua mulher se aumenta Oi meu cumbá, de como é que você aguenta A jarara que é da sogra e sua mulher se aumenta Sua mulher, se o que puxou a ela Fala de quem tá contente, fala de quem tá banquela Do prato, do sacristão, do povo, da rua dela É uma jararaquinha que ninguém gosta dela Oi meu cumbá, de como é que você aguenta A jarara que é da sogra e sua mulher se aumenta Oi meu cumbá, de como é que você aguenta A jarara que é da sogra e sua mulher se aumenta Nós não sabemos como é que tu tá vivendo Tudo que tu faz em casa, a gente fica sabendo Se tu faz amor, grita, tudo que tu faz amor, gemendo Até o que tu não faz, a tua mulher sai dizendo Oi meu cumbá, de como é que você aguenta A jarara que é da sogra e sua mulher se aumenta Oi meu cumbá, de como é que você aguenta Jará na cara, só que sua mulher se ilumina Ô meu cumpade, como é que você aguenta Jará na cara, só que sua mulher se ilumina Ô meu cumpade, como é que você aguenta Ô mulherzinha pentelho, viu Jair? Eita meu cumpade, sim, seu amigo Só tem você e a banda ver a noite Segura o bachinho de maçã Opa, o chame da cordeira Ô meu cumpade, como é que você aguenta Jarará na cara, só que sua mulher se ilumina Ô meu cumpade, como é que você aguenta Jarará na cara, só que sua mulher se ilumina A sua sogra só gosta de babaca Fala de quem vai passando, fala de quem vai passando Deixa a namora do que... deixa pra namorar Até de que já morreu, a velha bota pra lascar Ô meu cumpade, como é que você aguenta? Jarará, cada sogra e sua mulher ciumenta Ô meu cumpade, como é que você aguenta? Jarará, cada sogra e sua mulher ciumenta Ô meu cumpade, como é que você aguenta? Jarará, cada sogra e sua mulher ciumenta Sua mulher acho que puxou a ela Fala de quem tá contendo, fala de quem tá banguela Do padre, do sacristão, do povo da rua dela É uma jararaquina que ninguém gosta dela Quando é que você aguenta, jararaca da sogra e sua mulher se humeta Ô meu cumpade, como é que você aguenta, jararaca da sogra e sua mulher se humeta Ô meu cumpade, como é que você aguenta, jararaca da sogra e sua mulher se humeta Ô meu cumpade, como é que você aguenta, jararaca da sogra Meu culpado é ti, dá-lhe na moda Se não tu aguentou assinar Que tu tá vivendo tudo que tu faz em casa A gente fica sabendo Se tu faz amor gritando Se tu faz amor gemendo Até o que tu não faz A tua mulher sai dizendo Meu culpado como é que você aguenta Jararacada, só que sua mulher ciumenta Meu culpado como é que você aguenta Jararacada, só que sua mulher ciumenta Meu culpado como é que você aguenta Jararacada, só que sua mulher ciumenta O meu trabalho, como é que você aguenta? Já na aracada, só que sua mulher se aumenta Se liga aí, Marcelo, vamos todo mundo assim pra cima, pra cima É Cavaleiros, e aí? É Cavaleiros, é Cavaleiros, é Cavaleiros, quero ouvir É Cavaleiros, é Cavaleiros, é Cavaleiros Atenção, Maceió, segura minha banda A partir de agora, Cavaleiros Elétrico, Cavaleiros Elétrico Contra o aquecimento global Acaba, não, não deu Joga o bracinho aqui em cima Sai do chato, meu senhor Cavaleiros Vamos vigir, vamos sair A esbriadora que se tem tudo planeta Coração, traz a cerveja A mais gelada que tiver pra minha beija Tô dizendo, não pode acabar Então a vida eu quero aproveitar Ficando, variando, sem parar Com tanta mulher pra gente se agarrar É uma sacanagem, o mundo agora acaba Acaba não, e aí? Acaba não, não Acaba não, não Eu quero é pra rir, a beber gelada sem parar Acaba não, acaba não, não Acaba não, não Eu quero é pra rir, a beber gelada sem parar Só quem tá feliz sai do chão Vamos fugir, vamos sair A luz friava que é sem dentro do planeta Coração, traz a cerveja Agora A mais gelada que tiver pros cavaleiros Tô dizendo, não pode acabar Então a vida eu quero aproveitar Ficando, nosso fã clube de marcial Beijo no coração, bora, Paulo Abraço, vamos, vamos Com tanta mulher pra gente se agarrar É uma sacanagem, o mundo agora acaba Acaba não, acaba não, não Ei, não, acaba não, não Eu quero é pra rir, a beber gelada sem parar Acaba não, acaba não, não Ei, não, acaba não, não Eu quero é pra rir, a beber gelada sem parar Isso é cavaleiros elétrico Quando é o aquecimento global Ai, titia Vai, sai, cheiro e derramado, cavaleiros Só não dizendo, não pode acabar O nosso fã clube lá de Aracaju Tá indo bem Piritão, farriando, piritão Sem parar Ei, 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 ei Vou pra rir, a beber gelada sem parar É uma sacanagem, a gente vai acabar Acaba não, acaba não, não Ei, não, acaba não, não Eu quero é pra rir, a beber gelada sem parar Acaba não, acaba não, não Ei, não, acaba não, não Eu quero é pra rir, a beber gelada sem parar Opa! Quem quer brincar de beijar aí? Simbora! Sucesso no princete! Obrigado e beijar! Hoje tem pedazão, já tô de abadá Eu olho pro céu, o cavaleiro está no ar Em cima do trio, ninguém vai parar A banda é doida e todo mundo vai gritar Hoje tem pedazão, já tô de abadá Eu olho pro céu, o cavaleiro está no ar Em cima do trio, ninguém vai parar A banda é doida e a galera vai gritar Atenção 07 Comandante mudou a oficina E é hora de beijar E o melhor que vai ter Só do chão! É brincar de beijar Brincar de beijar, brincar de beijar Brincar de beijar, cavaleiro está no ar Brincar de beijar, brincar de beijar Brincar de beijar, cavaleiro está no ar Hoje tem pedazão, já tô de abadá Eu olho pro céu, o cavaleiro está no ar Em cima do trio, ninguém vai parar A banda é doida e todo mundo vai gritar Hoje tem pedazão, já tô de abadá Eu olho pro céu, o cavaleiro está no ar Em cima do trio, ninguém vai parar A banda é doida e a galera vai gritar Atenção 07 Atenção batalha onde passear Comandante ramo mudou a oficina Que é hora de beijar E o melhor que vai ter Só do chão! É brincar de beijar Brincar de beijar, brincar de beijar Brincar de beijar, cavaleiro está no ar Brincar de beijar, brincar de beijar Brincar de beijar, cavaleiro está no ar Brincar de beijar, brincar de beijar Brincar de beijar, cavaleiro está no ar Brincar de beijar, brincar de beijar Brincar de beijar, cavaleiro está no ar Alô, gente linda! Agradecer a todo o sistema Gazeta de Comunicação Meu grande amigo Ademar Ademar de Sena Obrigado pelo apoio Tchau, tchau, Maceió! Eu só agradecer a nossa Maria Santíssima Que nos cobre sempre com o manto sagrado Nas estradas da vida A vocês, nossos swan clubes Sitam-se todos abraçados e beijados Beijo, 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 tchau, tchau! Cadê a Britão e Maceió? Agradecer a todas gostosas desse Brasil que curte a banda, cavaleiros Agradecer a meu amigo Kiko, X5M, que galera de São Paulo que veio prestigiar o nosso trabalho aqui A X5M, meu amigo João, obrigada! Meu amigo Edinho da Edna Modos E a São Pedro que mandou chuva pra lavar a alma de todo mundo Obrigado, meu Jesus Obrigado, Maceió! Tchau, gente! Obrigado! Obrigado a esses homens maravilhosos Ao Adalto Ao Daniel Ao Lessa Da Fórmula 3 Eventos Tchau, Maceió! Tchau, gente! Obrigado, meu Deus No mais um show realizado com muito sucesso Obrigado ao meu compadre Alberto da Caroline Financeira Interação Vítio Obrigado, Maceió! Obrigado, meus carregados e minhas carregadas Fiquem com Deus e até a próxima, gente! Brincar de beijar Brincar de beijar Brincar de beijar Cabaleiro está no ar Brincar de beijar Brincar de beijar Jogo, meus carregados e minhas carregadas Cabaleiro está no ar Brincar de beijar Brincar de beijar Cabaleiro está no ar Brincar de beijar Brincar de beijar Cabaleiro está no ar Beijar! Tchau Marcelo 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 Alô todo, Marcis Toda a galerinha do Salão Ferrer É licença, é grande beijo Olha gente Fiquem com Deus, obrigado por tudo Segura o pé Valeu, valeu Um beijo pra todos vocês Valeu, Marcelo Alô, Paulinho, Marcis Alô, Tass Alô, Tass A todos os nossos representantes Obrigado pela presença, pelo carinho É por isso que em todo o Brasil Eu digo Eu sou o machu de Marcelo A todos os nossos fãs clubes Valeu, Edu, Maranhão Valeu, uma participação especial do Moxinha Do Toquinha É no Ceará que curte a banda, Cavaleiros Valeu, Jumão, garotão Valeu, Alberto, Chiqueira Meu palco, Marcis Tchau, tchau, tchau Tchau Marcelo Tchau, gente Obrigado, Marcelo Obrigado, Marcelo Obrigado Ei, ei, ei 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 Musik A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL